Música Falaram aos quatro ventos da grande mídia e também lá na Câmara dos Deputados que nesta reforma da Previdência os trabalhadores rurais foram salvos. Não é verdade. No parágrafo 14 do artigo 195, está aqui escrito, eu estou olhando para cá, que os trabalhadores rurais que hoje têm uma contribuição sobre a comercialização da produção, o que é correto, eles vão ter que passar a ter uma contribuição por categoria de segurado. O que é difícil para eles, porque no Brasil, além da profunda desigualdade regional, que é uma marca do Brasil, há uma entre safra, há grandes secas, há muitas vezes inundações. Eles não conseguem ter contribuição por categoria, contribuições individuais, muito menos o valor mínimo de contribuição, como estava no texto original da PEC do governo Bolsonaro, de 60 reais, 600 reais, aliás, por ano. Aqui, quando estabelece para ter uma contribuição por categoria de segurado e joga para a lei, a lei ordinária, isso também é uma faca na cabeça desses trabalhadores. Nós precisamos derrotar esta reforma, porque ela é prejudicial ao trabalhador da cidade e também ao trabalhador do campo, que coloca a comida na mesa de todas as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Obrigado.